Beleza? Mr. Fap na área com Top Heroes e nesse vídeo vamos falar um pouco mais na Vila, o que vocês devem focar, que muita gente ainda tá curiosa, muita gente ainda não sabe como é que deve começar, o que focar primeiramente, né? Eu também vou falar um pouco mais sobre como você construir sua equipe e muitas mais ainda, as dicas que eu passei nos últimos três vídeos ainda vai valer a pena você dar uma conferida, tá? Mas lembra de deixar seu like, inscrever no canal e ativar as notificações e claro, deixar aquele comentário que incentiva eu estar gravando em outros vídeos pra vocês, tá? Então vamos pro vídeo, galera! Bom galera, o que eu tenho que falar pra vocês aqui parece ser óbvio, né? Mas tem que upar primeiro essa construção aqui, que o meu tá em inglês, não sei porquê. E ela vai te obrigar às vezes você upar umas construções que não tem necessidade, mas sempre upa o castelo, porque como eu disse nos outros três vídeos, né? Ele às vezes vai te atravar a upar os seus heróis, né? Porque vai chegar a um level mais, por exemplo, ah, esse herói aqui vai chegar até o level 160. Se eu não tiver com o castelo no nível X, ele não vai aumentar. Isso no começo vai te atrapalhar muito. Então, assim, o importante é você sempre upar o seu castelo de acordo com o nível dos seus heróis. É claro, você não precisa ficar travado no castelo às vezes, vários levels, mas é bom às vezes você travar pra você chegar a outras construções mais importantes. Quais construções eu acho mais importantes, além do castelo? Primeiro você vai colocar o castelo, depois, de acordo com a facção que você escolheu os seus heróis, por exemplo, eu escolhi a liga, não recomendo a liga, porque assim, você vai conseguir mais personagens da facção, da horda ou da natureza, tá vendo que eu já tenho cinco aqui, mas vamos supor que você escolheu a liga que nem eu, você vai upar sempre maior o quartel da liga. For da horda, melhor da horda, daí por diante. Só que é o seguinte, tem um detalhezinho aqui, que agora mudou, né? Campo de treinamento você tem três, e olha só, que estranho, campo de treinamento você vai ver que tem um parece que é um da liga, outro parece que é da horda, outro parece que é da natureza, mas isso não tem nada a ver, galera. Porque toda vez que você upar qualquer um deles aqui, tá vendo que estão nos níveis parecidos? Significa que quando você for fazer os upgrade dos seus bonequinhos aqui, ele vai acumular aqui a quantidade total de guerreiros por liga. E assim, ó, tem um sete quinhentos, guarda esse número aqui, ó. Ó, sete quinhentos pra liga, sete setecentos, ou seja, vai ser nove mil e cem soldados, no caso do meu level, pra cada elemento aqui que eu vou falar, elemento, tá galera? Acho interessante, depois que você upar isso, sempre você tem bastante recurso. Mas uma coisa que eu não acho legal no jogo, é você upar essas quatro construções aqui. Upa só uma, deixa uma só pra você completar as missões, tá? Ah, de comida, não tem jeito, às vezes você vai acabar tendo que upar mesmo, completando as missões. Só que não upas quatro, não, porque eu não vejo sentido. É claro, se você não for um jogador agressivo e tal, você gosta só de coletar os recursos pra evoluir, então beleza, você pode focar aqui, que nem eu, eu sou um jogador, um jogo bem passivo, eu não gosto de guerra e tal, eu gosto de me divertir mais no jogo, não sou tão competitivo. Então eu vou focar aqui, e eu vou focar aqui também, na casa de pesquisa, eu não uparia tanto, mas o jogo acaba me obrigando a upar. Me obrigou, papo level 29 agora. Casa de pesquisa, tem dois tipos de jogador aqui. O jogador que é mais passivo, que ele foca mais na construção, né? Que o cara que não quer saber de guerra, quer aumentar a velocidade dos seus recursos, né? É um estilo de jogo que você não vai ser competitivo. Se você quiser ser competitivo no jogo, você tem que upar teoria de militar e outras coisas assim que vão evoluir pra guerra, tá? Então o caso de pesquisa, se você for upar, é praticamente pra você conseguir as pesquisas mais rápido. Salão de relíquias, nem tão bom, não é tão bom assim. Aí se você fosse o jogador mais passivo, eu acredito que vale a pena você fazer também esses upgrades aqui pra você ganhar as madeiras, as paradas passivas. Mas assim, de certa forma, o que mais vai rentabilizar pra você no decorrer do dia são essas missões mundial. Então não faz sentido você ficar fazendo o foco nisso aqui, porque além de tudo você vai perder tempo. Por exemplo, você vai ter que ficar entrando no jogo a cada duas horas. No meu caso aqui, é claro que eu tenho vários buffs, é que demoraria muito mais porque eu tô focado em construção. Mas não vale a pena você ficar upando isso aqui. Essas outras aqui, vale a pena, beleza. E é claro, obviamente, de acordo com o que você tá upando dos seus personagens. Por exemplo, eu sou da Liga, então vou upar a estátua da Liga. Outra coisa que eu acho legal, é importantíssimo isso aqui, eu daria prioridade número 2. Depois daqui e depois daqui, é o número 3, na verdade. Você vai dar essa prioridade por quê? Por exemplo, no próximo nível, quando eu tiver o castelo level 30, eu vou upar a torre de vigia, o que ela vai fazer? Vai me dar mais uma fila de espionagem. Isso vai agilizar muito as suas missões, né? Você vai ter mais uma fila de espionagem, que é o bonequinho extra lá que vai fazer as missões, que são esse tipo de missões aqui, ó. Esse daqui com isso, daqui a um... Vou até fazer um pra mostrar pra vocês aqui, que ele é um bonequinho diferente. Ele não... Você tem os seus três heróis, as três filas, né? Se você paga, você tem a quatro. Aí você vai fazer, ó, tá vendo? Esses são os bonecos de espionagem. Então, eu tenho três agora. Eu não sei, eu não lembro quanto que é no começo, mas se você for upando aquela... Aquela construção específica, você vai aumentando ela cada vez mais, né? Beleza, vamos voltar pra Vila, que o foco do vídeo é mais pra Vila mesmo. Eu vou passar outras dicas, eu vou falar um pouco dos eventos, eu vou falar sobre a guilda. E assim, é... O que fica marcado aqui é o hospital. É legal, sim, porque se você perder soldado, o tempo todo você tem que estar repondo, pra você não ficar precisar comprando novos soldados, né? O salão de mobilização, eu acho que não faz tanto sentido, assim. Porque você vê, ó, ele só aumenta mesmo a questão de mobilização, no geral e tal, máximo de membros, isso aqui pra mim é relevante, eu achei relevante isso aqui. Saulo militar, beleza, você vai aumentar os HP de soldados, talvez seja legal pra alguém que custe mais guerra no jogo. Armazém, cara, isso aqui é importantíssimo, cara. Porque o jogo tem guerra o tempo todo, tem brigo o tempo todo, os caras vão te atacar, e eles não vão conseguir coletar todos esses recursos. Então, se você é um cara que sabe você organizar, você tiver um armazém no level bom, você não vai perder recurso quando você for atacado. E eu já vou deixar uma dica de ouro aqui, que eu vou falar nisso em outros vídeos também. Se você tá sendo atacado várias vezes, o que você vai fazer, cara? Você vai fazer o seguinte, você vai, tá vendo aqui, ó, você vai deixar todos os soldados no máximo, não. Dá trabalho? Dá. Mas você vai fazer o seguinte, passar a moto primeiro, então. Você vai vir aqui, ó, soldados, vai diminuir tudo e apertar confirmar. Você vai ficar sem soldados? Sim, você vai perder poder? Vai. Mas se o cara for te atacar, ele sempre vai atacar a fila 1. Atacou a fila 1, você não vai ter nenhum soldado, significa que você não vai perder nenhum soldado. Você vai perder os recursos que você já perderia mesmo. Então, essa é a dica de ouro extra no vídeo, tá? Eu vou colocar de volta aqui, porque se atacar, pelo menos eu vou conseguir me defender, porque eu tô no nível que às vezes eu até consigo me defender. Voltando a falar das construções aqui. Então, essa é pra galera que é mais passiva. A guilda. Se você quiser a guilda, beleza, se você for focar em guerra, vale a pena, talvez. Interessante aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa pra upar aqui. Não, não vale a pena, aqui não tem nada pra upar. Isso daqui você vai upar fazendo as missões, então sempre faça as missões. E basicamente é isso. Não tem mais nada pra falar sobre vilas, então eu vou continuar o seguinte, eu vou falar sobre vilas e vou falar também de algumas estratégias. Apesar de eu querer falar tudo do vídeo, mas tem um cara que falou, se você falar 20 minutos aqui, eu vou ouvir os 20 minutos. Então a dica é essencial pra você aqui. A taberna mudou, né? Agora você recruta quantas vezes você quiser. Ficou bem pior, na minha opinião, mas assim, tá ok, beleza. A gente vai ganhar recursos também. Olha só, cara, que bom, cara, ganhei esse cara aqui. Olha, ganhei, caramba, eu dei sorte gravando o vídeo aqui. O negócio da caverna é o seguinte, da taberna no caso, você tem os níveis pra conseguir os personagens que você quer, certo? Então assim, por que eu falei que eu não achei legal começar com a liga? Você tá vendo, eu tô no level 29, no level, nos próximos níveis da taberna eu vou ganhar os personagens. Então conforme você vai rodando aqui, você vai subindo o nível de recrutamento. Tá vendo aqui que eu tô no 12, né? Então a gente tem que fazer os upgrades pra conseguir mais heróis. Eu tô no nível 12 e no nível 13, 14, eu vou ganhar os outros heróis. Mas pra eu completar aqui, ó, minha equipe azulzinha, eu tenho, um, dois, três, quatro, cinco, cinco só heróis. Eu não vou completar os cinco heróis da liga. Mas olha só o da horda. Nesse nível, eu consigo, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu já consigo fechar os seis da horda. Então eu já conseguiria fazer um time com buff 35%. Time da natureza, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis também. Time da natureza eu já conseguiria. O da liga é o único que me atrasaria nessa questão de buff. Ah, não tô falando que o time da natureza é o melhor, não tô falando que o horda é melhor, não tô falando que a liga é melhor. Cada um tem sua estratégia e claro que um tem uma vantagem sobre o outro. Não vou falar de comp agora, não vou falar de tier list. Mas pra o começo do jogo, por questão da roleta do jogo, não tem sentido assim, pra mim, na minha visão, você que tá começando hoje, chegar e gravar, é, conseguir começar com a liga. Porque você não vai conseguir os seis heróis fáceis. Só no nível 14 você vai pegar o quinto herói, o sexto herói aqui. Isso aqui eu nem sei como é que pega, sinceramente. Se alguém souber, já deixa aí nos comentários, tá? Então basicamente a estratégia é essa. É, vale a pena upar esses outros personagens aqui? Eu vou até tirar o modo aqui, ó, vou mostrar pra vocês como é que tá a comp aqui, tem um personagem forte. Não, não acho que vale a pena você fazer a comp híbrida. Por quê? Agora as filas, você tem as funas, né? E você tem que separar as filas de acordo com os elementos. Por exemplo, eu deixei uma fila de liga, outra fila de horda e outra fila de natureza. Pra você ganhar os buffs, nas batalhas. De certa forma, você pode fazer três times especiais com a ronda específica, tá? Então vamos fazer o seguinte, é outra coisa importantíssima. Você vai chegar aqui na guild também, vai clicar em mobilização, você sempre vai ficar próximo da sua guild. Então você ficando próximo da sua guild, você vai clicar aqui em alta adesão. Cada oito horas você vai fazer isso aqui pra ganhar todos os bônus possíveis de mobilização. Mas um detalhe importante, sempre verifica se você tá próximo à sua equipe. Tá vendo? Eu tô bem próximo aqui da galera, só que assim também. Como é que eu vou me teletransportar por lá? Primeiro tem um item aqui, que você vai encontrar na loja da guilda, que é esse aqui, realocar, guilda. eu sempre compro os dois semanais. Não sei se é diários aqui, porque parece que é diário. Os semanais são esses outros aqui. Claro que você vai comprar todos os dias os cristais, diamante e tal. Mas é o seguinte, o importante é você sempre olhar aqui no chat, vai clicar no chat, vai clicar... Nossa, bugadaça! Vai clicar aqui em guilda e os caras vão dar os direcionamentos, né? E vai ter sempre um linkzinho aqui para você se teletransportar para o lugar que está a guilda. Os caras vão sempre mandar um linkzinho. Você clica e vai gastar aquele item lá. Toma muito cuidado, são dois tipos de itens que estão aqui no jogo. Que são... Espera aí, aqui eu tenho os tickets aqui da guilda, galera. Espera aí, somente que eu vou achar. Os tickets da guilda de teletransporte são esse daqui, realocar a guilda. Toma muito cuidado para você não gastar aquele... Por exemplo, vou clicar aqui. Vou clicar aqui e mover o território. para você não gastar esse outro aqui, que seria esse outro aqui, mas na verdade não apareceu. Então, vou clicar aqui na loja, talvez ele apareça. Aqui na loja da guilda. Tem esse outro aqui que ele é mais caro, cara. Para realocação avançada, você pode ir para qualquer lugar do mapa, mas não é esse aqui não. Sempre usa esse daqui de realocar a guilda, tá? É o mais vantajoso. Sem querer você clicar perto da área da guilda, ele vai te dar o de realocar a guilda. Olha só, agora o jogo mudou, cara. Vamos passar com vocês aqui. Mas, por exemplo, se eu for mais distante da guilda, ele vai o de realocar ainda da guilda. Olha que legal. Nossa, ter esse vivendo e aprendendo. Eu vou aproveitar e vou esticar no vídeo. Tem os campos de batalha, é interessante, se você não tiver muito forte com a sua equipe, você atualiza e você vai colocando os seus personagens para ganhar os bônus diários. Rei Gosmo, como é que funciona o Rei Gosmo? O Rei Gosmo, você vai fazer o seguinte, você vai esperar um horário específico, que são esses horários aqui, no horário PTBR, e você vai atacar ele nesse determinado período. O que eu recomendo? Que você ataque com a equipe mais forte e ataque as cinco vezes que vai aparecer lá. Se você atacar as cinco vezes, para você ganhar o máximo de recompensa possível. Invasão de Dragão. O que eu recomendo você pegar aqui na Invasão de Dragão? Daqui a pouco eu vou atualizar. Esse aqui eu já peguei, sempre você vai pegar nessa ordem. Pegando a túnica, depois o fragmento do herói, e depois vai pegar esse daqui que é importante, e depois os cristalzinhos aqui também, se o jogo permitir. Esse aqui é os cristalzinhos. Depois o que sobrar, eu já consegui praticamente tudo aqui, daqui a pouco eu vou atualizar. Vou mostrar para vocês. Aí, atualizou. Estou faltando quatro desse aqui e faltando 12 isso aqui. Como é que você consegue tanto cristais assim? Você consegue, eu até consegui já, vou resgatar já uma vez. Você consegue bastante desses cristais, fazendo o que eu te falei na questão da mobilização, deixando perto da sua guild, e nessas oito horas você está logando e acessando o jogo de novo. que está aqui. Se você clicar aqui também, alta adesão, cada oito horas você vê falta uma hora só. O que você faz? Você desliga, liga de novo. Aí zera as oito horas para você não ter que perder esse tempo lá e tal. Interessantíssimo falar para vocês também. É óbvio que eu vou falar também, mas para muita gente não é. Você vai gastar toda a sua energia com mobilização. Primeiro você vai fazer, claro, essa questão aqui que eu falei para vocês fazerem aqui. Toda hora que tiver as oito aqui vocês fazem, ou as dezesseis. Não deixa acumular muito tempo que você perder esse aqui. Você está perdendo muito recurso importante. Acabou essa energia aqui. Vai para a mobilização. Ah, mas qual é melhor? A normal ou a de evento? Sempre é de evento porque é de evento. Além de dar tudo que a normal dá, ela vai te dar a moeda do evento. Porque ela tem a probabilidade aqui também de dropar o baúzinho dourado. que eu tentei mostrar que eu não consegui. Depois que você fizer isso, o que você vai fazer? Você vai para a coleta de recursos, mas a coleta de recursos de rubi. Porque tanto minério e quanto floresta, as madeiras, você vai conseguir não derrubar o jogo de qualquer outra forma. Dica mestre também para você que está fazendo construção na sua vila. Você vai gravar, guardar sempre esses recursos aqui, esses materiais. Nunca use ele a doidada aqui, galera. Esse daqui, está vendo? Nunca vai usar ele. E você também nunca vai usar esses outros aqui. Você sempre vai deixar guardado. Por quê? Se tiver alguma guerra, alguma outra paradinha assim, você vai ter seu armazém para se defender e depois você vai ter esse daqui que está guardado no seu inventário. Então, quando você fizer o upgrade, você vai usar certinho para nunca ficar sobrando o suficiente para o cara te roubar. Essa é outra dica. Estou com energia aqui para caramba. Por que eu guardo tanta energia? é porque justamente quando eu tiver algum evento especial, eu vou tacar de energia para ganhar todos os bônus. Não é o caso assim, não tem nenhum evento especial, mas quando o jogo começou, tinha muito evento para pegar esse personagem aqui e era absurdo. se eu soubesse disso antes, eu tinha guardado essas charts. O pessoal pergunta muito de herói para mim também e eu vou falar um pouquinho de herói para vocês porque eu preciso passar o máximo de informações nesse vídeo porque eu vou passar aqui hoje para vocês e daqui a duas, três semanas eu vou ter que gravar outro vídeo com mais informações porque o jogo está atualizando o tempo todo. Novidade é que agora você tem os pedacinhos das estrelas com os personagens. É interessante você sempre colocar as estrelas dos heróis no máximo com as charts que vocês têm e me perguntam ah, vale a pena upar todos os heróis? Vale, contanto que sua equipe principal esteja bem avançada. O que eu não acho legal? Por exemplo, eu estou fazendo a equipe da liga, fiz aqui os personagens da liga principal, eu só tenho esse e esse aqui lendário. Ainda não achei os outros personagens aqui da liga. Então o que eu estou fazendo? Eu chego aqui, todos os personagens que não são da liga e os que são da liga eu não gasto meus recursos com ele. eu não vou chegar aqui e vou gastar os recursos da liga porque vai atrapalhar meu desenvolvimento. Mas todos os outros eu vou upando conforme eu tiver os recursos apropriados. Porque toda vez que você vira essa chavinha aqui de elemento, você ganha uma porcentagem ou de vida ou de ataque. Então é importante pegar todos os outros personagens que não sejam do elemento que você está usando e fazer os upgrades nele o máximo possível. mas sempre priorize a sua build principal. Por exemplo, ah galera, eu não tenho uma build focada em liga então eu posso fazer na natureza. Ah, eu não tenho nem de natureza nem de ordem nem nada. Você pode fazer uma misturada? Pode. Poderia muito bem pegar esses personagens aqui de cima e juntarem ele em uma guild só por eu não ter todos os personagens do elemento. Então não tem problema algum no começo isso galera. Só evita de fazer isso lá para o final do jogo. quando você tiver mais de um meio de jogo aí você já tem que se programar porque não vai ter tanta necessidade de você ter personagens comuns que beleza no começo até o level 100 eles vão ajudar para caramba mas depois do level 100 pelo menos você tem que ter uns lendários que você vai pegando pelo jogo e agora é muito mais fácil ainda porque no decorrer do jogo você vai ganhando essas charts aqui para você complementar aqui os seus heróis com a chart específica. Vou reforçar outra dica aqui sempre completem as missões diárias para aumentar o seu level deixa isso aqui sempre no final do dia daqui a pouco eu vou lá e vou coletar isso aqui no seu curso mas não deixa muito no final do dia deixa pelo menos uma hora que você vai poder voltar no jogo para resgatar isso aqui porque senão você vai perder essa pequena experiência aqui do jogo. Bom galera espero que vocês tenham gostado tem muita informação do jogo para passar ainda e só que assim o jogo vai se atualizando e vai mudando o tempo todo toda hora vocês estão pedindo vídeo e eu estou gravando e eu espero que vocês contribuam também se inscrevendo ativendo as notificações estamos chegando a quase 3 mil inscritos no canal e eu agradeço a todos vocês que estão seguindo o canal estão ativando as notificações estão sempre aí aparecendo e você que não é inscrito cara dá aquela força cara se inscreve aí cara não custa nada vamos continuar crescendo no jogo aí se você tiver sua dúvida deixa aí nos comentários que eu vou responder assim que possível e espero que tenham gostado até a próxima valeu tchau